Amigo é sangue que corre na meia Amigo é lua que só quer acertar Oi amigo tem que ser pra vida inteira Amigo é muito mais que um irmão Oi amigo iaia Amigo é sangue que corre na meia Amigo é lua que só quer acertar Amigo tem que ser pra vida inteira Amigo é muito mais que um irmão Lembra de tudo que passamos juntos De boas histórias e meios e fins Oi na vida sempre caminhando junto Amigo é sangue que corre na meia Amigo é lua que só quer acertar Amigo tem que ser pra vida inteira Amigo é muito mais que um irmão Lembra da velha academia Do treino pesado com todo o suor Lembra da velha academia Do treino pesado com todo o suor Lembra da velha academia Do treino pesado com todo o suor Amigo é lua que só quer acertar Amigo é sangue que corre na meia Amigo é lua que só quer acertar Amigo tem que ser pra vida inteira Amigo é muito mais que o irmão 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 Amigo tem que ser pra vida inteira Amigo é muito mais que o irmão 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 Amigo é muito mais que mecam O meu destino nativo A carne é parei A carne é tua que my compatriota O meu destino tem que ser pra ninguém Amigo é tão jantar Tivinha da academia Essa música é fechada. 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 Aplausos. Aplausos.